Boa tarde, Campus Party, tudo bem? Com muito prazer que a gente está compondo o palco aqui falando de um assunto, de um viés, onde a gente trata tecnologia quanto transformação social. E é muito importante para a gente também pensar um pouco sobre as referências da tecnologia e o que a gente tem feito, e essas novas formas de mídia, trazendo um pouco desses conceitos de mídia cívica e coisas que são discutidas mundialmente. Hoje eu tenho aqui do meu lado uma das referências no mundo, Paulo Rogério, baiana aqui do Vale do Dendê. Muito prazer, Paulo, compor essa mesa com você, você sabe, já falei para todo mundo, mas publicamente é uma grande honra estar aqui com você compondo esse painel. E eu queria começar fazendo uma provocação. O PDF está rolando? Bom, eu sou Felipe Gonzalez, eu sou coordenador da área de educação aqui da Campus Party e também represento a vertente de Creative Learning aqui no Brasil com a rede de aprendizagem criativa. Também, com esse trabalho junto com a Campus Party, a gente tem uma parceria com o Engel Rec também na área de Hackathons. A gente trabalha com metodologias de inovação, com viés social também em jornadas de Hackathon. O braço que a gente trabalha aqui na Campus com a área de educação do futuro está vinculado muito ao desenvolvimento de tecnologias para impacto social. Então, a gente pensa no aluno como centro do processo de aprendizagem. E esse conceito a gente traz muito sobre a perspectiva da transformação social. Então, um PhD e um artesão têm o mesmo peso na hora da construção do conhecimento e no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, falando um pouquinho do nosso trabalho aqui com a Campus, a gente, com muito orgulho aqui na Bahia, a gente conseguiu representar o palco com 85% dos palestrantes e das pessoas que compõem a oficina com negros. E 80% são mulheres. Então, isso é muito representativo para a gente, principalmente na área de tecnologia. Eu não sei se vocês viram esse... Está rolando aí? Eu tenho que pedir para passar. Não sei se vocês chegaram a ver esse clipe. Você viu esse clipe? Oi? Ah, ótimo. Alguém mais viu esse clipe aí? Charles Gambino, do Donald Glover. Eu queria falar um pouquinho, começando a abordar, sobretudo, essa questão. Esse clipe traz muitas referências e elementos de protesto, da produtificação do negro americano. E eu queria discutir aqui não o viés da produtificação ou desse lugar da negritude, mas, sobretudo, como a tecnologia impulsiona essa consciência. Porque, a partir desse clipe, você toma consciência de várias vertentes. Então, existem passagens no clipe onde ele metralha um grupo de cantoras dentro de uma igreja. Ele começa o clipe dando tiro na cabeça de um cara que está sentado na cadeira. Então, isso é um recado agressivo, mas, sobretudo, utilizando uma linguagem de mídia, de tecnologia. A pose que ele faz, que é exatamente essa. Isso, que é uma referência. Ele faz uma pose que retrata como os negros eram retratados antigamente e que, nos Estados Unidos, continua sendo bem forte esse preconceito contra os negros. Ele, quando dispara, ele faz exatamente a posição onde era retratado nos cartazes. E, nosso, inclusive, tem uma peça de teatro onde o cara fazia blackface. Sim, sim. Que usava exatamente essa imagem. Isso. Acho que, assim, na internet, fica o convite. Existem várias referências e várias análises sobre esse clipe. Uma das análises que eu recomendo que vocês vejam é o roteirista do Pantera Negra, Taneris Senkouts. Ele tem um livro muito legal chamado Entre o Mundo e Eu. E ele faz uma análise muito bacana. Eu convido que vocês deem uma olhada. Mas, no Brasil, também, a gente tem uma boa referência, um clipe que saiu hoje, que é do Jonga. Quem conhece o Jonga aqui? Aí, um, dois, maravilha. Mais alguém? O Jonga é um rapper mineiro. Ele tem um estilo de fala muito agressivo. As letras dele são muito agressivas. Porque ele vem de uma vertente do funk. Ele traz uma vertente do funk e das batalhas de hip-hop lá de Minas Gerais. Então, o Jonga tem um clipe chamado Junho de 94, que foi lançado ontem. E é um clipe referência. Talvez seja o nosso Donald Glover brasileiro para essa questão. Pois é um clipe onde tem pessoas brancas. Ele vai sendo enforcado ao longo do clipe. E faz uma analogia entre uma família negra e uma família branca. Mas o que isso significa? Isso significa o quê? Pode passar mais um. Significa que existe uma nova forma de protestar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O clipe do Donald Glover, do Childe Gambino, tem mais de 150 milhões de visualizações. Isso é muito mais efetivo do que você sair para a rua, você protestar. Isso é um debate que já vem sendo falado em grandes universidades, em grandes centros de inovação, como Nairobi, Medellín, na Colômbia. Então, qual é o poder dessa mídia quanto à voz de protesto? Como você impulsiona, a partir da tecnologia, um propósito e que você consiga atingir mais pessoas? Então, é uma forma diferente de se analisar. O Capra que esteve aqui ontem falando sobre Big Data. Quem viu a palestra do Capra aqui ontem? Então, vocês gostaram. É incrível a palestra dele. E ele trabalhou na campanha do Obama. Então, vejam só. A política, as formas de pensar políticas públicas hoje, estão super baseadas em Big Data, em pensar nessa nova vertente de tecnologia. E como a periferia, como esse lugar de criatividade pode assumir o protagonismo desses processos e dar voz aos seus projetos, a um protesto? Como isso funciona? Então, eu trouxe alguns números. A gente tem aqui mais de 150 milhões de visualizações do clipe do Donald Glover. E do Jong, a gente tem já 290 mil visualizações em 16 horas. Isso é muito significativo, porque você impacta muita gente. Isso viraliza. E viralizar é incrível. Eu queria... Pode passar mais um? Bom, eu queria falar um pouco de Civic Media, né? Civic Media é, basicamente, esse discurso que eu estou falando aqui para vocês de você usar a tecnologia com viés social, para transformação social. Então, existe um núcleo no MIT Media Lab chamado Center of Civic Media. Civic Media é um núcleo no qual eu vou fazer uma imersão agora em setembro. E agora em setembro não, agora em junho. Volto em setembro. E a nossa ideia é trazer um pouco desse conteúdo de Civic Media para dentro da Campus Party. Então, provavelmente, na Campus do ano que vem, a gente já vai ter uma trilha tratando mídias cívicas, tecnologia para transformação social. Só fazer um adendo, uma dessas curadorias que eu realizo aqui dentro da Campus Party é a do Dende Lab, que é do nosso amigo Paulo Rogério, que ali a gente tem uma aceleradora de negócios da periferia. Então, eu convido vocês que estão aqui na Arena a visitarem e conversarem com as pessoas lá para vocês verem que tipo de tecnologia tem sido desenvolvido pela favela, pelas comunidades, pelo morro. Então, esse já é um passo que a Campus já dá para se aproximar mais dessa tendência das novas tecnologias para a mídia cívica. Eu queria trazer alguns elementos, algumas referências mundiais e brasileiras sobre ferramentas e plataformas na qual a gente consegue dar voz a essas pessoas. Então, a gente tem uma pesquisadora lá do MIT Media Lab, a Joy Boulouane, ela tem um projeto chamado Justice League Algorithmic, que é justamente essa análise das inteligências artificiais. O que acontece? As inteligências artificiais têm problemas de identificar gênero e raça. Então, ela trabalha dentro do MIT pesquisas para trazer esse dado analítico social para dentro do desenvolvimento das tecnologias. Isso se dá não só pela capacidade técnica de tecnologias, mas, sobretudo, pela formação desse profissional. Como esse profissional é formado? Ele só identifica dados, ele identifica a adaptatividade sobre a sociedade, sobre esse dado social, sobre essa ponte entre a tecnologia como ferramenta social. Eu queria mostrar um videozinho muito curto de como funciona, porque o vídeo já é autoexplicativo. E aí, câmera? Eu tenho uma face. Você pode ver minha face? Não tem o olho. E o meu cabelo? E o meu cabelo? E o meu cabelo? Você pode ver sua face. E o meu cabelo? Se você se deu para ver, você pode repetir o vídeo sem o áudio, que eu vou falar em cima. No vídeo, ele é bem explicativo, mas ele demonstra a Joy fazendo o reconhecimento facial e nenhuma das três inteligências artificiais que estavam em pauta, que é o da IBM, o do Google Plus e o do Facebook, nenhum identificou o rosto dela. E com óculos, ela fala sem o óculos, o cabelo, não identifica. Aí a amiga dela, a pesquisadora, vai lá e identifica. Quando ela coloca a máscara branca, a inteligência artificial reconhece. Quer ver? Aí. Reconheceu. Está vendo? Então, esse é um projeto que ela trabalha junto com programadoras negras, com um grupo de trabalho, uma área de pesquisa lá dentro do MIT. É muito importante. Conheçam esse trabalho, é bem bacana. chama Algorithm Justice League, é de um núcleo de pesquisa lá chamado Gander Equality, dentro do MIT. Bem bacana. Esse é um projeto que é referência no mundo, é legal essa ferramenta. Aqui a gente tem um case brasileiro, é do núcleo de desenvolvimento, de pesquisas e análise de políticas públicas da FGV. É uma parceria lá da FGV São Paulo, FGV Rio, com o pessoal de Brasília. Essa é uma plataforma onde você consegue verificar de onde o deputado que você votou, de qual empresa ele recebeu doações. Então, essa plataforma chama Quem Financia Nossa Representação. É muito boa, ela é super fluida, ela é feita em infográficos. Então, essa é uma ideia de um projeto que transforma dados e informação para o público. Então, quando você... A gente está em ano de eleição, então, muito importante, quando a gente for fazer análise de dados dos nossos candidatos, a gente se utilizar desse tipo de ferramenta. Porque a gente pode ver várias empresas envolvidas em escândalos financeiros e, muitas vezes, os nossos representantes estão envolvidos com isso. E como a gente sabe disso autonomamente? Então, existe uma plataforma que é retroalimentada e, inclusive, você consegue entrar em contato com esse deputado. Então, lá tem os contatos do deputado, da assessoria dos deputados. Aqui é para a Câmara Federal, especificamente. Então, esse é um projeto bem bacana da DAP-FGV. Vale a pena vocês conhecerem também, porque dá para vocês transformarem esses dados e tangibilizar a informação. Espera aí que dá uma travada lá. Bom, aí aqui a gente tem outro case brasileiro do Instituto Igarapé. O Instituto Igarapé existe em Brasília, tem um núcleo aqui no Nordeste. O Instituto Igarapé é uma grande referência nessa pesquisa de dados de impacto social. Uma das vertentes que eles trabalham é sobre o armamento. E aí eu trouxe um dado aqui bem importante dessa ferramenta chamada... É o monitor de homicídios. Esse aqui é o mapa brasileiro e esse é o mapa da Bahia. E eles têm os dados, eles são atualizados a cada dois anos. Então, os últimos dados que a gente tem aqui são os dados de 2016. E aqui mostra alguns dados muito importantes, como, por exemplo, a população da Bahia, aproximadamente 15 milhões e 200. E a gente tem aqui 6.600 homicídios. São 43,6 homicídios a cada 100 mil pessoas. Então, isso é um rating muito alto. E aqui a gente tem um índice de violência que a gente consegue analisar de todas as cidades. Então, o Instituto Igarapé fez um processo muito legal com organizações internacionais e nacionais, junto com o Ministério de Defesa Pública aqui. Então, o que é feito? É analisado tudo. Inclusive, o tráfico de armas está diretamente relacionado a esses gráficos. Eles têm outro gráfico que eu não trouxe agora, outra ferramenta, que é uma ferramenta onde mostra o tráfico de armas entre os países. Então, vocês conseguem analisar da perspectiva do tráfico de armas cenários internacionais de geopolítica, como a influência da Coreia do Norte, como a influência da China, como a influência dos Estados Unidos na América Latina. A Venezuela é um dos que mais importam armas. Então, é bem legal essas ferramentas para a gente ter uma análise do que acontece no nosso mundo contemporâneo, de maneira autônoma. Agora, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, essa é uma ferramenta lá do MIT, chamada Psychic Flix. É uma ferramenta onde você pode promover a transformação social a partir da sua comunidade. Então, ela facilita a sua interface com o órgão público mais próximo. Então, por exemplo, se eu vejo uma praça que tem alguma depredação, eu consigo, a partir do meu celular, tirar uma foto, submeter essa foto para o órgão responsável, e ter uma resposta direta. Tem outro videozinho que exemplifica isso, acho que também é bem explicativo. E quando algo está rompendo na nossa rua, nós queremos fixar rapidamente. Sabendo quem a chamar, e ter tempo para chamar eles, pode ser muito frustrante. E aí, o outro lado. Managing essas preocupações, junto com os trabalhos diários, takes tempo e muito interno, muito assim que o cidadão cidadão geralmente fica perdido no chão. Isso resulta em uma boa experiência e um cidadão de cidadão. Não tem que ser assim. Com C-Click Fix, cidadãos podem simplesmente submeter preocupações de seus smartphones, o site da cidade, em personagem ou pelo telefone. Essas preocupações são então sentadas automaticamente ao direito de cidadão com o direito de cidadão, para conseguir o trabalho feito. Cidadão de cidadão são então capaz de manejar o assinamento, comunicação e resolução sobre esses problemas, mantendo o cidadão no loop todo o tempo. Finalmente, esse data ajuda a governar a organização de cidadão para gerar uma organização eficaz, tracendo trabalho, atividade e sucessão sucesso, para que, quando o cidadão meets com a cidadão, eles possam ter uma discussão melhor, informada, a discussão, levando a melhores decisões. C-Click Fix. Comunicação melhor, comunidades mais fortes. Comunicação melhor, comunidades mais fortes. offrint boxes, nas redes sociais, eles têm esse trabalho direto com Collab.r e Vale a pena a vocês darem uma olhada e sobretudo pedir acionar a prefeitura para que a gente tenha ferramentas assim para melhorar o diálogo entre população e órgãos públicos, porque, muitas vezes, a gente não sabe a quem se reportar. Então, com uma espécie de WhatsApp direto com o governo, você consegue potencializar isso, certo? Pode passar mais um? Ah, já está aqui. Bom, aqui para encerrar minha fala, eu queria passar mais três coisinhas. Uma delas é ferramentas e cursos de uma iniciativa global chamada Tactical Technologies Creative, que é um pessoal que tem alguns cursos na área de mídias cívicas e hackativismo. E existem algumas ferramentas nessa plataforma chamada Information Activism. Então é bem bacana, se vocês quiserem se interessar, se aprofundar mais no tema, são ferramentas gratuitas, existe uma trilha. Infelizmente ainda está tudo em inglês, mas vale a pena esse esforço, porque é uma tendência de onde a tecnologia pode levar a impactar as políticas públicas. Então é bem bacana vocês conseguirem observar. Eu queria passar agora um vídeo sobre um trabalho que está sendo realizado lá na MIT e sobre formas de protesto pacífico. Há abusos de autoridade, intolerância, violência. Você quer fazer ação sem adicionar à violência. Você tem mais opções do que você acha. Nenhuma��... Pranks, displays of flags, wearing of symbols, prayer and worship, protest of disrovis, symbolic lights, displays of portraits, paint as protest. Symbolic sounds, fraternization, vigils, performances of plays and music, singing, marches, parades, religious processions, pilgrimages, political mourning, homage at burial places, teach-in, walk-out, silence. Turning one's back, student strike, total personal non-cooperation, flight of workers, consumers boycott, austerity, refusal of the government's money, peasant strike, prisoner strike, professional strike, withholding or withdrawal of allegiance, speeches advocating resistance, boycott of government-supported organizations, non-cooperation with conscription, hiding, escaping, and false identities, civil disobedience of illegitimate laws, fasting and hunger strike, non-violent harassment, sit-in. Stand in, ride in, wade in, pray in, non-violent obstruction, non-violent occupation, alternative social institutions, alternative communication systems, selective patronage, alternative markets and currencies, overloading of administrative systems, seeking imprisonment. It is no longer the choice between violence and non-violence in this world, it is non-violence or non-existence. That is where we are today. This video is a promotional video from MIT. There are 64 forms of civil disobedience pacific. There are civil disobedience pacific, that are pacific, that you can do, that are legitimate, that are not crimes. E o MIT, só para encerrar, tem um prêmio chamado Recompensando a Desobediência, que se vocês conhecerem, se vocês forem ativistas, né, de desobediência civil, podem se inscrever. O prêmio é muito bom, é 250 mil dólares. As inscrições abriram essa semana e aquele vídeo foi baseado num livro de um teórico chamado Gene Sharp, que é um cara que estuda formatos de protestos pacíficos e desobediência civil pacífica. Então, fica o convite para vocês. Acho que a gente pode transformar o mundo a partir da tecnologia, da nossa inteligência coletiva. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, Campus Party. Eu queria primeiro agradecer o convite, em especial ao Felipe, que além de palestrante, fez uma brilhante apresentação aqui, também está aqui na produção desse maravilhoso evento. A Bahia, mais uma vez, saindo na frente, inclusive com o formato dessa Campus Party aqui no estádio. Vou falar também sobre esse assunto de Civic Media e como nós podemos participar usando a tecnologia da democracia. Mas antes, quero me apresentar. Eu sou Paulo Rogério Nunes, sou um dos cofundadores da aceleradora Vale do Dendê. Para quem não viu ainda, nós temos um stand aqui na área open, na parte de fora, dando a possibilidade que empreendedores das comunidades aqui de Salvador possam falar dos seus projetos e possam divulgar as suas iniciativas. Estou aqui com o meu colega, com a fundadora Rosunildo Ferreira, que está aqui na frente, e também aqui o Rodrigo Almeida, que está em nosso assessor de imprensa. Bom, eu quero falar um pouco sobre a ideia de que a gente entende sobre protesto e sobre participação cidadã. Está rodando aí? Vai chegar rapidinho. Vai? Ok. Enfim, mas enquanto eles estão montando aqui, só uma dúvida. O que vocês acham que é a forma mais eficaz de protesto hoje? Quem pode arriscar? Qual o meio, o que é o meio mais comum que as pessoas fazem? Ir para as ruas, com bandeiras, usando, parando o trânsito. Essa é a forma como a gente vê nos sindicatos, nos grupos de protesto, de modo geral, nos movimentos sociais. Porém, nem sempre essa forma de protesto é muito boa. Às vezes, isso acaba em coisas como foi em junho de 2013, que o protesto não foi, certamente, como a gente queria em alguns aspectos. Essa é uma imagem que retrata muito bem isso. As pessoas, às vezes, querem usar os meios tradicionais, mas não sabem nem como fazer. Mas quando a gente pensa em tecnologia, em quem produz tecnologia, e essa imagem retrata duas coisas importantes, duas informações importantes. Um é que as pessoas que produzem tecnologia, muitas vezes, vivem num mundo à parte, num mundo muito voltado à produção de conteúdo, ou do seu próprio dispositivo. E essa foto também representa que muitas mulheres negras não estão nessa área de tecnologia. Quando se pensa em um hacker, um programador, a gente pensa logo em um homem branco. Então, eu coloquei essa foto de maneira proposital. Mas esse overload de informações, esse número enorme de tecnologias que a gente tem hoje, a realidade aumentada, os algoritmos, a internet das coisas, todas essas possibilidades, o Big Data, a análise de dados, Data Science, como isso tem conexão com o mundo do ativismo? Então, essa é a grande provocação que eu quero fazer para vocês hoje. O mundo vive problemas graves do ponto de vista da discriminação racial, da questão ambiental, da imigração em alguns dos nossos países, inclusive o Brasil, com a imigração recente de países como a Venezuela, da Bolívia, e países africanos, a questão do abuso de crianças. Então, tem uma série de problemas que, muitas vezes, a gente está acostumado apenas a reclamar do problema, correto? A gente fala do problema, a gente discute o problema, mas, muitas vezes, a gente não pensa na solução. Esse approach do problema e solução, que é um approach muito da área de tecnologia, é um approach importante para a gente pensar. Mas a questão é, será que o mundo da tecnologia está preparado para realmente incorporar as pautas sociais? Será que há um diálogo real? E acho que a Campus Party, nesse ano, desde o ano passado, e esse ano, sobretudo, está trazendo mais esse debate para aqui para dentro, é muito importante, porque, de verdade, há uma desconexão entre o que as pessoas falam na área tecnológica e o que o movimento social está falando no dia a dia, as pautas sociais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Unicorn, as startups Unicorn. Quantos aqui já ouviram falar da startup Unicorn? São as startups que conseguem chegar a um bilhão de faturamento, de valor, etc. Alguém já ouviu falar da startup Zebra? Então, isso representa muito que a gente está na discussão muito atrasada no Brasil em relação à inclusão tecnológica. As zebras são as startups, são as empresas de tecnologia que atendem um problema fundamental da sociedade, que é a questão da representação de grupos minoritários e que buscam resolver problemas sociais. Então, hoje, existem vários ecossistemas do mundo, como até o Felipe já mencionou, países como o Ruanda, como o Quênia, como a Nigéria, como o Ghana, que estão criando as chamadas startups Zebras. Porque elas não estão preocupadas de verdade em faturar um bilhão de dólares. Elas estão preocupadas em impactar um bilhão de vidas. E isso é tão importante quanto, né? Porque o modelo tradicional das startups, até nos filmes que a gente vê em Hollywood, né? Começa um projeto na garagem, vira milionário, não sabe onde colocar o dinheiro. Esse modelo não é sustentável. A gente sabe que o sistema econômico que a gente vive hoje, ele tem um teto, ele não é sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e moral, inclusive. Então, as startups Zebras, elas estão tentando desconstruir essa narrativa. Eu trouxe aqui alguns exemplos dessas startups disruptivas. Muitas delas estão lá trabalhando em parceria com o Center for Civic Media da MIT. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em 2011, lá no Media Lab. Foi uma coisa muito importante para a minha formação, porque isso me abriu perspectivas de como utilizar a tecnologia para o social. Essa aqui é uma iniciativa criada no Quênia, chamada Ushahit, que é uma plataforma de desastres naturais. Eles conseguem identificar o desastre natural através de SMS. As pessoas vão enviando, quando acontece aquele desastre, para uma base de dados. E isso é condensado em uma plataforma. Então, como vocês podem ver ali, tem coisas relacionadas a urgências, a saúde pública, a infraestrutura. E essa iniciativa criada no Quênia, no momento em que tinha um problema político lá, onde houve praticamente um genocídio, essa tecnologia foi exportada para o Haiti, quando houve o terremoto, que todo mundo conhece essa história, que devastou o país. Aqui é outra iniciativa feita por alguns ucranianos, que é uma iniciativa que tem a ver com usar... É um wearable, né? Um wearable onde você tem uma luva que você pode fazer a linguagem de sinais e ela traduz isso para texto. Ou seja, da linguagem de sinais, através de sensores, essa luva consegue traduzir isso em um texto. É muito importante um dispositivo como esse, tendo em vista o número de pessoas que têm esse tipo de deficiência no Brasil e no mundo. Aqui é outra iniciativa bem interessante para reforçar o que eu falei para vocês das startups zebras, que, aliás, tem uma ironia, né, gente? Quando zebra é aquilo que não está previsto, né? Quando o futebol, quando um time muito bom, né? Vamos dizer assim, um Bahia, grande e um time menor, há uma zebra, ou seja, desculpa, o menor ganha do Bahia, por exemplo, um time menor ganha do mais importante, há uma zebra. Então, é uma analogia bem interessante. Aquela startup que você não tem nada, você não imagina que ali vai sair uma solução, é dali que sai uma solução muito interessante. Aí o M-Pesa, que antes das fintechs virarem moda, eles estavam fazendo fintechs já no Quênia, na zona rural, com a população desbancarizadas. Ou seja, a população mais pobre, que nunca teve acesso ao cartão de crédito ou ao cartão de débito, elas podem usar o SMS. E essa tecnologia foi exportada para outros países, inclusive países em guerra, como é o Afeganistão. Então, antes de virar as modas da fintechs, o Quênia já estava produzindo coisas interessantes. Aqui é outra iniciativa que muitos de vocês já devem conhecer, que é o Marcelo, que está ali levantando as mãos, o Serenata de Amor, que é uma iniciativa que busca trabalhar em um assunto muito importante, um problema social importante, que é a questão da corrupção, sobretudo no nosso país. Então, vocês estão vendo ali uma robô, que é ela que faz essa análise das contas públicas, especialmente do Congresso Nacional, identificando as notas fiscais, qualquer tipo de desvio econômico dentro daquele processo de prestação de contas das empresas. Vou correr aqui, que o nosso tempo está limitado. O Pegabot, alguém conhece o Pegabot aqui? Todo mundo conhece já o conceito de fake news, das notícias falsas, um debate muito grande que está acontecendo no mundo, com a eleição dos Estados Unidos do Trump, e agora no próprio Brasil, não apenas esse ano, mas desde alguns anos atrás. E esse é um site que você consegue identificar se aquele link, aquele perfil no Twitter é um robô, é um bot, ou é uma pessoa de verdade. Muitas vezes, e vocês não vão se surpreender, vão se surpreender o número de pessoas que vocês conversam na internet, e na verdade não são pessoas, são algoritmos, e é muito fácil de fazer um chatbot, por exemplo. Muito fácil, vocês que estão da tecnologia sabem disso. E esse dispositivo consegue analisar, identificar, para que as pessoas, sobretudo o público comum, o público que não é de tecnologia, consegue identificar isso mais rapidamente. O conceito que a gente está trazendo, hoje, a ti, e é um debate que o Felipe já trouxe, é que essa disrupção, certamente, não vai vir somente de uma classe média, do homem branco de classe média, paulista, da Berrine, ou da Faria Lima, ou da Vila Madalena. Essa disrupção, certamente, vem das margens, vem das pessoas que têm necessidades, não atendidas, não correspondidas, não representadas. E eu coloquei essa foto aqui, que tem uma iniciativa muito bacana nos Estados Unidos, chamada Black Girls Code, que justamente incentiva meninas negras a programarem. E não é uma questão assistencialista, gente, não é a ideia, ah, vamos colocar uma menina negra porque é importante. Não, é porque essas meninas podem identificar problemas sociais, problemas econômicos, e resolver esses problemas de maneira mais rápida do que uma pessoa que não vive aquela realidade. Então, certamente, alguém que mora na comunidade tem uma solução muito mais interessante para problemas sociais do que alguém que sempre nasceu em um local privilegiado. Essa iniciativa aqui, alguém conhece, que é brasileira, falando de cases brasileiros, é o Gato Mídia, que fica no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. É um grupo de hackers, como eles se definem, hackers das favelas. São mulheres e homens, jovens, que estão produzindo tecnologia, criando a cultura maker, que, por sinal, Felipe, eu sempre falo isso, a cultura maker, se tem um lugar que ela nasceu no Brasil, foi nas favelas, porque é lá que tem aquele tiozinho que conserta o rádio, que consertava o videocassete, que estava ali fazendo essas invenções, porque tem carência econômica de comprar produtos e novas tecnologias. Inclusive, Cuba, hoje, é uma grande referência de cultura maker, justamente pelo bloqueio econômico, das dificuldades econômicas que eles têm, eles conseguem fazer retrofit de carro e ter computadores bem avançados para a limitação que eles têm na objetiva. E o que esse grupo propõe é justamente isso. O Preta Lab é outra iniciativa bem interessante, também no Rio de Janeiro, que visa mapear o número de mulheres negras na área de tecnologia, mais uma vez, para dar visibilidade a números gritantes de que menos de 12% de pessoas negras participam do mundo das startups nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os números são ainda não revelados e certamente é muito pior do que nos Estados Unidos, como a gente consegue ver ao visitar empresas de tecnologia. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa. Aqui é um outro projeto que foi criado também pelo Preta Lab, chamado a Beta, que é uma robô feminista que conversa, é um chatbot, e ela conversa com pessoas desconstruindo as narrativas comuns do que é o feminismo para o senso comum. E eu vou falar também de um outro projeto, esse aí já falando diretamente do que eu participei, que é o Vojo Brasil. Quando eu estive lá na MIT, nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, que possibilita você mandar conteúdo para a internet sem precisar ter conexão à internet. Não é mágica, não é magia, é tecnologia. Usando o sistema VoIP, você consegue atualizar um blog de um telefone público. Então, você pode estar no interior do Acre, em uma área rural, uma comunidade indígena, o Quilombola, consegue mandar um arquivo de áudio, atualizar um blog, e isso ser replicado para um grande jornal, um grande veículo ou um outro blog mais conhecido. É uma tecnologia bem interessante, começou a ser trabalhada com comunidades imigrantes dos Estados Unidos, e nós trouxemos para o Brasil para cinco estados aqui do país. E agora eu vou falar da Vale do Vendê, fazer um minuto de propaganda, falar do nosso projeto muito importante, que começou desde 2016, que visa criar uma narrativa nova para Salvador, trazendo esse conceito de que Salvador é realmente a capital mais inovadora do Brasil historicamente. Foi daqui que surgiram as grandes invenções na área da cultura, o samba, a capoeira, o samba reggae, uma série de outras iniciativas, o Tropicália, o Cinema Novo, surge aqui na Bahia. A gente perdeu o protagonismo por motivos históricos por muito tempo, e nosso pitch para a sociedade brasileira é de que a gente sim pode retomar essa liderança de ser realmente o Estado protagonista de tecnologia, de economia criativa. E eu queria passar um vídeo bem rapidinho aí do Vale do Vendê para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. o Vale do Vendê é um empreendimento de impacto social que tem como objetivo reposicionar Salvador. Nós queremos que Salvador seja reconhecida como a cidade mais criativa e mais inovadora do Brasil. Nosso objetivo principal é trazer investimentos para a cidade de Salvador e requalificar os empreendimentos locais, dando a eles possibilidade de crescer e escalar. Nós temos como público prioritário jovens, mulheres e afrodescendentes. As principais cidades que nos inspiram para esse projeto são Nairobi, no Quênia, Medellín, na Colômbia e Nova Orleans, nos Estados Unidos. São cidades que apostaram na economia criativa e na tecnologia e hoje são referências globais. O Vale do Vendê pode gerar renda, gerar impacto social e colocar Salvador novamente na rota global de inovação. Por que Salvador? A criatividade, que é a marca principal dessa cidade, precisa se tornar aqui inovação. É como o gol de bicicleta, que é também uma invenção brasileira. Você traz algo novo que não estava previsto, mas que tem eficiência, que tem eficácia. Em qualquer greta, em qualquer canto que se vai nessa cidade, percebe-se pessoas com muito talento. A nossa grande ambição é trazer para Salvador e para todos os seus moradores um ambiente de criatividade, um ambiente de pleno desenvolvimento das competências econômicas e de projetos de impacto socioeconômicos que permitam que os jovens, especialmente as mulheres que moram na periferia, tenham a chance de ter um desenvolvimento pleno. Os territórios de atuação iniciais do projeto Vale do Vendê em Salvador são os seguintes bairros, Liberdade, Centro Histórico e Subúrbio. A gente acredita que a grande potência criativa da nossa cidade está na margem, porque a margem é a grande potência do nosso território. Então, pensando em negócios de impacto com foco na diversidade, que são homens, mulheres e jovens afrodescendentes, pensamos em provocar esses ecossistemas de bairro, populares e periféricos, para justamente entender a forma como esses empreendedores operam e, sobretudo, incentivá-los a potencializar suas criatividades e habilidades na nossa cidade. É isso, gente. Esse é o Vale do Vendê. Chamado para vocês, conheçam nosso estande aqui na área open. Vamos dialogar. Precisamos fazer Salvador uma cidade mais criativa e inovadora do Brasil. Essa é a nossa meta. Obrigado. Alô? Pessoal, a gente está com tempo curto, queria fazer um bloco de duas perguntas. Você pode levar o microfone? Tem pergunta lá? Valeu, brother. O Marcelo ali. Alô? Alô? É o seguinte, eu estive agora na Campus Party e debatendo com alguns professores que são engajados nesse movimento. Muitas vezes, não é criticando, muito pelo contato, louvava todas as iniciativas. Mas eu acho que o X da questão muitas vezes é esquecido. Porque eu fiz ciência da computação e quando eu entrei minha turma eram 50 homens e uma mulher. Então, não havia uma barreira direta que impedisse que ela entrasse. Mas, realmente, não tinha uma grande quantidade de mulheres e talvez a grande questão seja o gosto. E por que o gosto? Porque não há o contato na escola com esse tipo de coisa. Porque, muitas vezes, quando você está na escola, você entra em contato com várias coisas, mas muito pouco com a área de programação. Então, você tem muitos poucos alunos que, às vezes, crescem e nunca tocaram uma linguagem de programação. E nem, às vezes, têm ideia do que seja isso. Então, é uma realidade muito distante. E eu acredito no seguinte, que as pessoas, elas, naturalmente, podem buscar isso se elas descobrirem e se interessarem. Por exemplo, eu entrei para de economia quando eu comecei a conhecer a economia na faculdade. Uma coisa que eu nunca tive contato na escola. E não é uma iniciativa forte para você ter ensino de algoritmo, nas escolas. E isso ajuda em várias vertentes. A questão de lógica, etc. Obrigado. Como é que é o seu nome? Fernando. Isso, a gente vai fechar o bloco. Tem mais uma. Boa tarde, meu nome é Marcelo Leal. Eu sou, atuo no ativismo aqui de Salvador, mas especificamente na parte de dados abertos para a minha frente que abre uma gama de possibilidades para a gente criar soluções de impacto, de pressionar o poder público para a gente realmente fazer a política pública. Então, quem quiser acompanhar mais, tem o nosso site e no Facebook é Lab Público. Procurar no Facebook o que vocês acham, no site também, labpúblico.cc. Então, eu acho que... E só para constar, a semana passada a gente fez o lançamento do índice de dados abertos de Salvador, dentre oito cidades, Salvador foi a pior cidade no ranking. Então, quando a gente abre os dados, gente, abre um leque de possibilidades imensas, porque só para criar soluções, cerca de 80% do tempo de criar soluções é de raspar dados. Então, quando a gente tem os dados abertos, acaba esse trabalho todo de raspagem. Então, quem quiser acompanhar, pode falar. Mas minha pergunta vai para o Paulo Rogério. Dentre todo esse conhecimento que você já tem dos ecossistemas que dão certo, como você falou, de Nova Orleans, no Quênia, em Nairobi, que ponto de Salvador a gente precisa melhorar para que a nossa capital deslanche e siga um caminho parecido com essas cidades? Eu queria responder o amigo, falando da perspectiva, a gente vai dividir em duas, o Paulo Rogério vai falar da perspectiva social, eu posso falar da educacional, na qual eu estou mais envolvido. Realmente, a gente, na verdade, o que acontece é que a mulher é mais desvalorizada no mercado, de verdade. Se você for pegar todos os índices, todas as pesquisas, não é só uma questão de barreira, de uma perspectiva de vontade própria pautada numa meritocracia, e sim, é uma perspectiva de histórico, social, da quebra dessas barreiras. Então, o atraso social que compõe a introdução das mulheres na tecnologia impacta no que a gente tem hoje no mercado de trabalho. Então, se faz muito importante esse tipo de ativismo, esse tipo de ocupação de espaços, tanto na área da educação quanto na área da tecnologia, a gente precisa impulsionar, nós, quanto homens brancos, a gente precisa construir essa ponte, entendeu? Então, aqui na campus, a gente está tentando fazer isso e, sobre essa perspectiva, a gente tem que realmente dar as mãos e caminhar juntos e esquecer esse lance, porque o lance de meritocracia está fora, o lance é histórico, entendeu? Então, da minha perspectiva da área de educação é assim. Sobre o lance do pensamento computacional nas escolas, a gente tem um problema crônico na formação do educador nos primeiros anos, nos fundamentais, porque o que acontece é que a formação desse educador não é de uma formação especialista. Então, a gente muitas vezes tem um pedagogo que tem uma formação um pouco mais ampla e não consegue dar um viés para essa área de tecnologia. A gente tem uma pessoa aqui na Bahia que é uma referência na UFBA chamada Carina Menezes, ela tem um trabalho bem legal, ela é do Raul Hacker Club e ela faz um trabalho bem bacana com educadores nessa primeira faixa de formação que é o Fundamental 1. Então, da perspectiva da área de educação é essa. Legal. Sobre a minha perspectiva, eu visualizo que muitas vezes a gente confunde ação afirmativa como algo setorial, ou seja, olha, é uma coisa ou outra. é claro que há um estímulo muito pouco na área da educação para que mulheres e pessoas negras participem da área tecnológica, isso é, obviamente, é muito claro, isso é fato. Porém, se nós não fizermos alguma coisa nesse momento, sempre vai haver a desculpa de que não há interesse, na verdade não é isso, há um interesse real das pessoas, mas as barreiras impostas do ponto de vista da representatividade, da imagem, por exemplo, nos Estados Unidos, houve um aumento muito grande de mulheres na tecnologia depois que uma personagem negra foi para o Star Wars, ou foi Star Trek, acho que foi Star Trek, então depois disso, muitas mulheres negras quiseram fazer a área de tecnologia, ou seja, tem que pensar na visão holística, ação afirmativa é algo que vai para a educação, o mercado de trabalho, o setor empresarial, e isso tem que ser feito algo de maneira sistêmica, então assim, não temos que olhar isso de maneira setorizada, como se fosse algo somente ligado à educação, e senão a gente cai nessa ideia, que é uma ideia equivocada, da meritocracia, a oportunidade de estar lá e você não ocupa porque não quer, por exemplo, na questão racial, essa é uma desculpa também que muita gente fala, olha, as negras não entravam na universidade porque não se esforçaram tanto, eu por exemplo, participo do centro de pesquisa em Harvard, como eu mostrei ali, será que somente eu fui o único interessado a entrar em Harvard, ou tem muita gente que está aqui, nas comunidades periferias interessadas a entrar em Harvard algum dia, ou fazer algum trabalho com Harvard, certamente tem muita gente querendo fazer isso, o que falta é um empurrão real, o que falta é ação afirmativa, é você tratar os desiguais de maneira desigual para que isso efetivamente tenha um resultado. Sobre sua pergunta, Marcelo, de ecossistema, eu acho que a gente tem um desafio grande porque a gente tem uma cidade partida, assim como Rio de Janeiro, Salvador é uma cidade muito segregada, onde você tem poucos bairros de classe média alta e a maioria da periferia excluída de tudo, da mobilidade, no acesso ao transporte público, no acesso ao investimento, na qualidade das escolas, isso reflete o nosso ecossistema ser tão ainda limitado, digamos assim. A gente tem algumas iniciativas grandes, aqui a gente tem um parque tecnológico, a gente tem agora um hub municipal muito bom, a gente tem o Senai Cimatec, a gente tem coisas boas aqui na nossa cidade, a cidade não está também, não é uma terra arrasada, mas a gente falta, falta na cidade, uma rede, eu acho que a Campus Party, por exemplo, ano passado foi um grande início, a Campus Party número 2 está sendo incrível, iniciativas como o que o Felipe traz aqui de fazer um track dentro do projeto, dentro da Campus para trazer mais mulheres e negros para esse debate, a própria Vale do Dendê, a gente está tentando impulsionar esse debate, eu acho que é um momento que só tende a crescer, eu visualizo que Salvador, na minha opinião, daqui a 10 anos, pode ser assim uma referência, agora uma coisa importante, precisa também achar um nicho dentro dessa área de tecnologia, eu acho que a ideia de ter iniciativas de impacto social saindo daqui faz muito sentido, Salvador é procurada no mundo todo, por ser a cidade, a capital mais afro do Brasil, por ser uma cidade criativa, inovadora, temos que usar isso para resolver problemas e nos posicionarmos internacionalmente, então eu vejo com bons olhos e estou muito feliz que a Campus Party está realmente trazendo esse debate para o centro. Beleza, gente, por conta do tempo acabou, queríamos mais perguntas aí, mas eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. 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 Obrigado.